Dois estudantes potiguares foram selecionados por uma das mais prestigiadas academias de música da Europa. Os universitários vão poder ter a experiência de estudar música na Finlândia por um ano e viajam no próximo final de semana. É para Helsinki, a capital da Finlândia, que Zaqueu e Alain vão embarcar no próximo sábado. E isso porque os dois estudantes do curso de música da UFRN receberam uma bolsa de estudos de um ano na escola de música finlandesa que recebe o nome de um de seus maiores compositores, a Academia Sibelius. Estou um pouco ansioso, né? E acho que vou ter muita saudade da família também. Mas a gente tem que sempre se esforçar, né? E ir atrás dos sonhos. A bolsa de estudos já está garantida, mas os estudantes vão precisar de recursos para arcar com outros gastos. No e-mail que a gente recebeu dizendo que tinha sido aprovado, ele já veio com a última notícia de ter sido aprovado e com a péssima notícia de que não teríamos a bolsa que ajudaria na manutenção nossa lá. A bolsa que recebemos só cobra as despesas com a escola. Então a gente precisa de toda a ajuda possível para alimentação, hospedagem, saúde e lazer também. Porque você vai passar um tempo fora, você vai passar o tempo todo trancado estudando. E é para tentar arrecadar o dinheiro para a viagem do Alain e do Zaqueu que a Orquestra Sinfônica da UFRN realiza um concerto especial, que vai contar com a contribuição de toda a galera da escola de música. O concerto A Voante, um sopro para a Finlândia, acontece aqui no Auditório Nofre Lopes da Escola de Música da UFRN, das 6 às 8 da noite do dia 26, um sábado. Quem quiser participar pode vir até aqui à Escola de Música e comprar um ingresso, cujo valor vai servir para contribuir para o custeio das viagens dos dois estudantes. A gente vai ter esse concerto, a ciranda para as sete notas, que é um concerto para a fagote e a orquestra do Heitor Villa-Lobos, levando a nossa cultura daqui para lá. Um concerto para a trompete de um compositor chamado Aratúnia, com o Zaqueu, abrindo o Romeu Gileta Tchaikovsky e finalizando, como eles estão indo para a Finlândia, nós temos uma peça muito emotiva, que é um poema sinfônico chamado Finlândia, que fala da história desse país, e a gente vai ter a especial participação do Madrigal da Escola de Música, que atualmente está sendo dirigido pelo professor Erikson, em congressamento com a orquestra. Mas é uma peça muito emocionante, vai ser um concerto muito bonito de se ver. Música Música